Eu não acredito que ele me bateu quando eu fui correr Eu não acredito que ele me bateu quando eu fui correr Ah, bem que eu acho que tem um atalho ali agora no início Agora que eu lembrei, tem um atalho, eu acho Aquele negócio que descia, agora ele sobe Ah, pera aí, acho que tem um atalho ali, gente, pra não ter que ficar sofrendo Vou dar tudo de novo Agora não sei se eu morri e perdi tudo lá em cima ou lá embaixo Nice Boots Beleza A gente se activa a esse tipo O que é meu negocinho? Tem que matar esse grandão. Tem que matar esse grandão. Tem que matar esse grandão. Oh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso. Ele não para de bater. Nossa senhora. Ele não para. Ele vem. Ele vem. Eu não consigo. Ele não vem. Ele continua. Ele vem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, esse bicho é mais chato que boss, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Primeiro antes disso, peguei a marca sacra Zumbos ali Vamos ver aonde ele me leva O que é que eu sou? Eu pensei que eu era a única pessoa com uma consciência Eu tenho certeza que eu não preciso me apresentar? Lembre-se, essas ferramentas? Sim, você lembrou Você não sabe quem eu sou Preposteiros Todo mundo em Cratas ouviu de mim Você vive sob uma roca? Eu sou Alidoro O Hão. Trabalhador extraordinário Sim, sim, é um nome Eu estou procurando outros Desenvolvidores desse deserto Mas foi uma pesquisa E tem medo em todos os lados Você conhece um lugar onde eu posso refugiar? Preferindo um lugar limpo e confortável Você sabe, civilizado Puts! Eu mandei ele pra lá, né? Agora que eu pensei Mas obrigado, GIFT Take it Since you are so helpful Since you are... Nossa, eu mandei ele pra lá Agora que eu pensei Caralho, que isso? Espada e sete bobinas Olha que loucura Etiqueta Isso aqui Aumenta o ataque da arma em proporção Número de espaços de fábula Interessante, permite esquivar mesmo Com pouco vigor Interessante, hein? Ego da chama real Após um bloqueio perfeito, aumenta temporariamente O dano causado nos ataques de arma Bloqueio perfeito é a última coisa que eu faço Na minha vida, gente Lâmina Estocado Em atrocidade boa Espada sacra da arca Ah, essa é grande Não pode desmontar Não pode desmontar Em duas mãos Acho que vou pegar essa daqui Acho que vou pegar essa daqui Esse aqui eu achei Interessante, não vou mentir Vou pegar esses dois daqui Como descendente E parte da sua responsabilidade É inserir esses itens O que eu te mostro É apenas uma parte Da coleção Até então Tá bom Tá bom Não 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 Vamos lá. Como é que abre ali? Será? Como é que abre ali? Será? Como é que abre ali? Vamos lá! 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 Ah, ele é o que vai me dar as coleções? Não sei... Mas ele é um espreitador também, né? Então... Meio que deu uma cagadinha que eu fiz, né? Vamos lá! Agora é só o boss, né? Mas... Quero ver como é que eu vou... Quase... Por ali não dá para sair, gente... Como é que eu cheguei aqui? Tô curioso, ali embaixo... Antes de eu ir lá no boss, eu vou ali embaixo... Eita porra, o que que aconteceu aqui? Amadilha! Cadê a mulher? Cadê ela? Cadê a mulher... Ainda me lembra... A fessão... Estou lembrado do anvilão de veridade... Eu vou lembrar isso sempre, Stocker... Isso é lembrar... Tudo bem, vai ser um boss né, e pelo jeito é um boss meio monstruoso que aparece aquele bicho de negócio, uma língua pegando alguma coisa lá que provavelmente talvez seja esse frangelo aí Eu vou usar meu poder para te ajudar Eu vou usar meu poder para te ajudar Eu vou usar meu poder Vitalidade, motricidade, a deforte está aumentando 1 e 3 de dano só, muito pouco gente Eu vou usar meu poder Ainda ficou um pouco pesado com o amuleto gente Eu vou usar meu poder Eu vou usar meu poder Eu vou usar meu poder O que é isso? O que é isso? Interessante 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 Polendina Interessante 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 Vamos lá. 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 Se ela stunar o boss com aquele golpe... Quebrou o jogo, gente. Quebrou o jogo. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Um cara de ser coisas de arma nada de bom, nada de extraordinário aqui mais um atalho que dá onde esse atalho mesmo, não queria entrar chama-se um berço de deus, um bando de arrogantes, assim mesmo a cólera vamos para o boss vamos para o boss eu nem considerei, falei a verdade para o maluco lá se ele for um louco da cabeça, ele vai matar todo mundo, ele é um espreitador né, cachorro, um bicho eu lembro que eles falaram que tinha dois tipos de espreitador